Eu vi de longe, muito longe, bem distante E só eu sei por quanta coisa eu passei Andei na estrada da esperança e da saudade Pra buscar felicidade, quanta pedra eu rolei Andei do lado de um moço encantado Era poeta e tanta coisa acreditei Mena moça loucamente apaixonada Uma noite enluarada, por amor me entreguei Uma criança pra cuidar de outra criança Ela chorava e quantas vezes eu chorei Em cada porta que eu batia se fechava E por tudo que faltava, outra vez eu me entreguei E tantas vezes, tantas noites, tantas logras Por muito pouco, só pra não faltar o pão Fui caminhando nas esquinas dessa vida Amargando a dordoína, eu e Deus e a solidão Quando eu pensava que a ilusão tinha acabado Alguém chegou, me deu a mão e me falou Ele queria cemgar pro meu passado Me queria do seu lado Para construir um lar Casou comigo, deu seu nome pro meu filho Aquele gesto conquistou o meu coração Amo este homem, minha vida, eu devo a ele Descobri ao lado dele o valor de uma paixão E pra quem hoje viu o que eu vi E pra quem hoje chora o que eu chorei Quero dizer que após a noite mais escura Mais cheia de amargura Outro dia vai nascer E tudo passa, tudo vai passar Não perca a fé Não pare de sonhar Pois qualquer dia sua vida vai mudar O seu dia vai chegar E o amor vai renascer E pra quem hoje vive o que eu vi E pra quem hoje chora o que eu chorei